Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre o treino desta manhã de sábado no CT do Parque Gigante, onde o técnico Eduardo Cudê começou a preparar o time colorado para encarar a equipe do Fluminense na decisão que inicia na próxima quarta-feira. A Comebol faz uma surpresa para o Internacional lá no CT e também gente, quero falar sobre um novo jogador que está sendo trabalhado por Eduardo Cudê para colocar milhões nos cofres do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem gente? Vamos trocar uma ideia então e antes vai a dica pra você aqui, não perde nada do Mundo da Bola pra ficar ainda mais por dentro das notícias? Baixe o aplicativo da OneFootball. Ele é gratuito e está disponível pra você aqui na descrição do vídeo. Por lá você acompanha o mercado de transferências, os principais campeonatos do mundo e agora com uma novidade, Comebol Sul-Americano e Comebol Libertadores com os melhores momentos dos jogos em vídeo assim que terminar a partida. Então lá você acompanha tudo da semifinal entre Palmeiras e Boca Juniors, Inter e Fluminense, tudo no aplicativo da OneFootball. Eu mesmo tenho no meu telefone e convido você a baixar também pra ficar por dentro de tudo que está rolando no futebol. Tá bom? Então aproveita essa dica, vai na minha OneFootball parceira aqui do Colar. Quero começar falando com vocês gente, as informações do Colorado, sobre o treino que rolou neste sábado, afinal o Colorado se preparando pra encarar o Fluminense no jogo de ida da semifinal e o Cudê ainda tem uma dúvida em relação ao time que deve atuar. Por quê? Vitão e Johnny, que teoricamente poderiam ser o mistério da semana do Internacional, foram confirmados praticamente pelo Cudê na coletiva pós-derrota para o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Eu mesmo fiz a pergunta pro Cudê pra saber o seguinte, olha, os caras não jogam há muito tempo, a última vez que o Johnny esteve em campo com a camisa do Internacional foi na vitória contra o Bolívar, 2x0 no Berahil. A última vez que o Vitão esteve em campo pelo Inter foi contra o Flamengo, no Maracanã, olha quanto tempo faz isso. E a última vez que o Vitão jogou 90 minutos foi lá na altitude de La Paz, então voltaria somente agora pro confronto contra a equipe do Fluminense. E ele garantiu que não se importa com isso, entende que o treinamento dá o ritmo de jogo necessário para os jogadores, porque há muita bola rolando nos treinos, né, aquele trabalho monótono, parado, de bola parada, posicionamento, não. É um trabalho que tem intensidade, por isso ele acredita que os jogadores são capazes de corresponder mesmo sem atuar há um bom tempo. Então a dúvida que fica é a seguinte, Hugo Malho ou Bustos? É uma dúvida simples, entre dois laterais por conta de característica. O Bustos a gente conhece, né, há bastante tempo, é um jogador que eu particularmente sou muito fã, um dos principais laterais pra mim da América, e aqui eu já faço um pouco da opinião, pra mim o Bustos tem que ser mantido no time titular, porque é um jogador que vai preocupar o Marcelo ou o Diogo Barbosa do lado esquerdo, vai preocupar o Keno que vai ter que recompor em dado momento, mas o Kudê também tá pensando no lado defensivo. E o Hugo Malho pode, né, ser uma válvula a proteger o Vitão, no lado direito de defesa do Internacional, e também, né, a preencher um pouco desse setor que é o mais forte do Fluminense, caso de fato mesmo o Marcelo seja confirmado como titular. O que eu posso dizer, gente, sobre isso é o seguinte, o Kudê tem trabalhado já desde a última semana o Hugo Malho como titular. Se tivesse uma odd lá na KTO, né, se joga Bustos ou se joga Hugo Malho, eu diria que a odd do Malho é menor. O Malho é o favorito pra começar na partida contra o Flú. Então a tendência de escalação tem o Rochê, Malho ou Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, voltando ao time, joga naturalmente na vaga do Gabriel, Arangues, Maurício e Wanderson, e lá na frente Alain Patrick com o Ener Valencia. É claro, eu vi muita gente ventilando, daqui a pouco uma linha de cinco, com Bustos, Malho, Mercado, Vitão e René. Eu acho um pouco de loucura, mas vamos ver o que acontece aí no decorrer da semana. Hoje também, gente, uma surpresa da Comebol no CT Parque Gigante. Afinal, o Internacional foi surpreendido com uma ligação na sexta-feira, avisando que a Comebol estaria hoje no CT do Parque Gigante para um exame antidoping surpresa nos atletas colorados. Tanto é que o treino foi atrasado. A Comebol chegou ali por volta de oito, nove da manhã no CT, o treino estava marcado para as dez, os jogadores foram ao gramado quase depois do meio-dia. Então, todos eles foram submetidos a exames e testes e para ver se tem algum jogador aí que seja acusado no antidoping. Isso é normal, está previsto no regulamento que a Comebol faz algumas batidas surpresa no CT para ver se está tudo certo, tudo rolando. Além, claro, dos exames tradicionais que rolam após os jogos da Libertadores da América. Ou seja, Fluminense, Palmeiras e Boca também serão submetidos a antidoping surpresa, vamos dizer assim. Então, o Inter aí nessa situação, o Inter que já teve um caso de doping, o caso do Rodrigo Moledo, a contraprova também deu positivo num volume menor da substância Ostarina que foi encontrada no exame pós-vitória do Inter contra o Metropolitanos da Venezuela, lá na Venezuela, em Caracas. Então, assim, é um jogador que está aguardando o julgamento, a primeira conversa já aconteceu, o Inter aguarda o desdobramento para ver o que vai fazer com esse jogador. Há muito pessimismo em relação ao Rodrigo Moledo, que tem o contrato encerrando no final da temporada, ele dificilmente veste a camisa do Inter ainda neste ano. Certo? Falando em camisa do Inter, disponíveis na Inter Store Beira Rio e, aliás, tem promo rolando na Inter Store, estou colocando na tela aí para você algumas camisas que estão em promoção, a Inter Store fazendo algumas novidades para você e a dica é a seguinte, tá? Uma peça R$ 99,00 ou duas por R$ 149,99. Então, quer levar duas para casa? Pode ser duas camisas, pode ser uma camisa em um short ou duas bermudas, você escolhe, tá? Mas são peças que estão na promoção da Inter Store Beira Rio. Lembrando que a Inter Store envia para todo o Brasil, então clica no link que está na descrição aqui do vídeo, chama a Inter Store, pode personalizar a tua camiseta com os pets da Libertadores da América, eles mandam na porta da tua casa, tá bom? Inter Store Beira Rio, parceiro aqui também do canal. Para a gente fechar nossa resenha, eu quero falar sobre um jovem que está sendo muito promovido pelo técnico Eduardo Cudê, tem recebido muitas oportunidades nos últimos jogos e que foi convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile, o Brasil que teve a sua convocação divulgada pelo técnico Ramon Menezes para a preparação que inicia no dia 9, vai até o dia 17 de outubro e depois a competição no dia 20 até a primeira semana de novembro. Ou seja, o Matheus Dias, que foi o jogador convocado pelo Internacional, deve perder aí muitos jogos, inclusive uma eventual final de Copa Libertadores da América se o Brasil avançar até a final do Pan-Americano. Os jogadores convocados, não vou com a lista toda, mas vou pegar os que mais têm jogado aí no Brasil. A gente pode lembrar do Gabriel Veron, que surgiu no Palmeiras e está hoje no Porto, Matheus Nascimento do Botafogo, tem também o Matheus Dias do Inter, o Ronald do Grêmio também vem jogando bastante, o Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio também, Lucas Halter do Goiás, aquele que cometeu o pênalti em cima do Valência não marcado, tem também o Guilherme Biro, que jogou alguns jogos já pelo Corinthians, então é um time bem novo, montado pelo Ramon Menezes, que teve que pedir liberação para os clubes, porque o Brasileirão obviamente não vai parar para a disputa do Pan-Americano, segue tudo igual. Então por isso, o Matheus Dias acabou sendo liberado aí pelo Inter, até porque o Inter entende que o Matheus Dias vem tendo oportunidades com o Kudê e é um jogador que vai para a vitrine. Assim como o Kudê pegou o Johnny e disse, olha, Barcelos, não vende o Johnny, deixa ele aqui, eu vou transformar ele no primeiro volante, ele vai vender, vai valer muito mais e tu vai vender por muito mais. Matheus Dias era outro, estava completamente arquivado pelo Mano Menezes e o Kudê coloca ele como jogador aberto pelo lado direito nesse time reserva, tem jogado muito mais em minutagem em relação à passagem do técnico anterior e o Kudê imagina que ele pode ser um jogador a ser vendido. Claro, não para a Real Madrid, Barcelona, mas vai pegar alguma barca na Europa com mais minutagem. Então, Pan-Americano em Santiago vai ter um representante colorado que é Matheus Dias. Beleza? Aquele abraço, turma, deixa eu me despedir de vocês, lembrando que hoje tem jogo no Brasileirão entre Atlético Mineiro e Cuiabá, vale o palpite lá na kto.com, eu estou apostando em vitória do Galo, 3x1, tá? Com gol do Hulk e do Paulinho, até para me ajudar lá no Cartola, tá bom? Então, vale a dica para você, kto.com, usa o código colar para garantir 20% de freebet no primeiro depósito. Certo? Fui! A gente se vê! Tchau!